De Tubal eu tenho pena, tenta não poder cantar Tu és morto de um poema, que ninguém sabe ensinar Se a beleza em qualquer lado, se me dizem por dinheiro Com a princesa doçado, comprava-se o monte de Tairó Onde é que existe o rio azul igual ao meu Sempre tem a mesma cor do céu Minha cidade é um crecepe, é um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Onde é que existe o rio azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um crecepe, é um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Se Tubal terra morena, e é que tudo fica bem És a beleza serena, no rosto da minha mãe Oh, rioçado de águas mansas Que por o mar vais a correr Não leves a minha esperança Sem esperança não sei viver Onde é que existe o rio azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um crecepe, é um jardim Queria guardá-la inteirinha só para mim Onde é que existe o rio azul igual ao meu Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um crecepe, é um jardim Minha guardá-la inteirinha só para mim 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 Onde é que existe o rio azul igual ao meu? Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um precepe, é um jardim Queria guardá-la e tenha sol para mim Onde é que existe o rio azul igual ao meu? Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um precepe, é um jardim Queria guardá-la e tenha sol para mim Onde é que existe o rio azul igual ao meu? Em certos dias tem a mesma cor do céu Minha cidade é um precepe, é um jardim Queria guardá-la e tenha sol para mim Onde é que existe o rio? Quem é que existe o rio azul igual ao meu? Toda fila correa, privada o juro azul igual ao meu? Onde hoje?